Você mexe comigo Feliz, sem falar nada Você me abraça E a tristeza vai embora Você mexe comigo Complicaria tentar explicar Pois tem certas coisas Que palavras não podem expressar Esse amor tão lindo Que me envolve cada dia Mas me faz tão completa E deixa tudo lindo Como eu não poderia amar você Como eu não poderia amar você Como o sol tem no mar E o céu, o luar Pra me ver feliz Deus me deu você Você mexe comigo Complicaria tentar explicar Pois tem certas coisas Que palavras que palavras não podem expressar Esse amor tão lindo O céu, o céu, o céu, o céu O céu, o luar Pra me ver feliz Deus me deu você O céu, 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 o Como eu não poderia amar você Como eu não poderia amar você Como o sol tem o mar e o céu pulular Pra me ver feliz, Deus me deu você Como eu não poderia amar você Como eu não poderia amar você Como o sol tem o mar e o céu pulular Pra me ver feliz, Deus me deu você Cadê, 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 Cadê Legenda Adriana Zanotto